E aí rapaziada, beleza? Para quem está chegando agora, esse é o canal Projetos do Véio. Se você não é inscrito, se inscreva lá para dar uma força para o canal. Hoje, o que nós vamos fazer? Uma garrafinha. A Ana Solar sempre pediu para mim fazer uma maquininha para cortar vidro. Aí eu andei pesquisando, sempre tem uma máquina, tem que fazer um suporte, tem que fazer uma série de estrutura para colocar a garrafa. Eu vi uma que é manual. Você não precisa de bancada, nada. E o que eu vou usar? Uma fonte de computador que você acha em qualquer ferro velho, desde que esteja boa. Fibra de vidro. Um arame. Esse aqui é cromo-níquel. O pessoal usa de inox. Mas esse aqui eu tinha aqui faz tempo, porque é específico para resistência. E um pedaço de ferro. E um pedaço de ferro. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí e fica legal. Beleza? G1 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 Rapaziada, vou ver o diâmetro aqui da garrafa, essa daqui tem 59, eu tinha esse pedaço, de nada deu uma usinada aqui, ficou com 60, e esse vou usar esse ferrinho aqui, vamos ver como é que vai virar. Aqui a gente dá um ajuste nele, e vai ajustando. Rapaziada, eu fiz aqui uma meia lua, isso aqui é simples de fazer, já aproveitei e fiz a outra, então ela vai ficar assim mais ou menos, se precisar eu dou um ajuste aqui, que ainda vai um material aqui em cima. Agora é fazer dois furinhos aqui, um aqui e outro aqui, que vocês vão ver para que serve, tá bom? E vamos continuando o projeto aí. Rapaziada, esses dois furinhos, vocês vão saber daqui a pouco para que serve, e agora fibra de vidro. E eu tenho bastante aí, vocês vão saber como é que eu vou usar, tá bom? Então, vamos ver aqui, bom rapaziada, vamos lá. Aqui ó, não sei se perceberam, eu não tirei as rebarbas. Por quê? Porque vocês vão ver agora que isso aqui vai ajudar, a rebarba vai ajudar a fixar. O que eu tenho que fazer agora? Fibra de vidro. Cortar uma tirinha bem pequena. Talvez essa ainda é grossa. Onde vai essa fibra? Vai forrada. Eu vou envolver tudo isso daqui, nessa peça. E eu estou pensando aqui, vou dar uma, vou colocar com super bonder, só para ajudar a fixar bem. Beleza? Isso daqui, vamos ver como é que faz, eu nunca fiz, eu vi. Vamos ver se dá certo. Antigamente, esse super bonder colava na hora. Agora, 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 a mão pode apertar muito? Colocar mais um pouco. E vamos. Não esqueça que eu fiz o furinho aqui, vocês vão ver daqui a pouco. Isso é bom para dar uma coceira. Aqui ó. Depois, apara aqui. Vamos fazendo o outro lá agora. E já vamos ver o fio. Bom, rapaziada, está aqui. Está meio feio aqui, parece uma coroa de espinha. Agora vamos... Arame. Eu desenrolei já um pouquinho antes, está tudo enrolado. Esse é um arame de cromo níquel, para resistência. Eu vi o pessoal fazendo com aquele arame de cerca elétrica. Dá certo? Não sei. Eu sei que o pessoal faz. Um outro detalhe. Está vendo aí? Ele não gosta de tudo certo. Por que que eu não fiz, assim, resistência e estou usando uma fonte de computador? Eu poderia pegar uma resistência de chuveiro. 110. Só que aí fica meio grande. Aí eu teria que cair no projeto que tem aí no YouTube. Então, eu tinha essa fonte, que ela dá 12,5 volts, e deve dar mais uma outra voltagem. Eu uso aqui, ó. E é o que eu tinha. Uma fonte de computador, a fibra de vidro que eu estou fazendo em garapêra. E esse fio de cromo níquel que eu ganhei de um rapaz já faz muitos anos. Então, é por isso. E não fazer, porque a gente vai enrolando, você vai criando resistência. Então, às vezes, queima fácil. Ou não esquenta do jeito que é para esquentar. E aqui, eu acho que vai dar melhor e vai dar um aquecimento também bom. Vamos ver o que que vai. Vamos ver como é que vai virar esse projeto aqui. Agora eu tenho que achar um buraquinho. Que eu deveria ter feito isso antes. Vou tentar adivinhar. Aí, um já achei. Vai aqui, ó. Tá vendo o furinho? Agora eu vou tentar achar. Devia ter marcado, né? Rapaziada, eu vou pegar uma agulha lá. Para tentar achar, beleza? Fechei a agulha lá. Então, vocês entenderam? Aqueles furinhos. Você passa aqui. E passa aqui. Aí você vem. E vem moldando ele aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Aqui. Ele vai ficar assim. As duas pernas aqui. E aqui. Eu vou... Com o próprio arame aqui, eu vou tentar amarrar ele aqui, ó. Para fixar para ele não correr. Deixar ele mais no centro possível. E aí? Estão entendendo aqui, ó? Estou fazendo uma amarração. Vou fazer em todos aqui. Eu 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 vou fazer em todos aqui. rapaziada hora do teste vamos testar essa daqui eu já deixei ligado a fonte aliás a fonte já engatei aqui ó e agora é só ligar ela e ver se vai o que vai acontecer e vamos ver quanto tempo vai durar é só vai queimar e olha se quenta não vê quanto tempo dura né você está dando para ver pelo menos e vamos ver quanto tempo ela dura aí o opa queimou rapaziada se vocês estão acompanhando até agora vocês devem estar curiosos para saber como é que vai qual é o dispositivo né o que que eu vou fazer eu não expliquei até agora para que um pegador da dona solange que eu peguei estragou o meu pegador de macarrão para que que é isso daqui qual que é a função a resistência é aqui ó você põe a garrafa aqui e liga a resistência você pode colocar ela aqui deixar e eu achei esse esse método aqui bem bem simples sabe só precisa funcionar eu tô tendo dificuldade para achar a resistência certa e a caloria tô testando aqui mas você chegou até agora até aqui espera no final para ver como é que vai ficar beleza rapaziada como vocês viram como vocês viram eu tava tentando fazer um cortador de garrafa manual qual foi o projeto tinha resistência aqui não deu certo queimou o que que eu fiz eu enrolei para dar resistência a bateria minha fonte de computador queimou minha fonte de computador queimou então não dá certo ou eu tô errando em alguma coisa a bateria de 9 volts aqui de moto que é do garrafa também não deu certo queimou o que que acontece a resistência eu tenho que calcular as espiras para dar não queimar então se alguém tiver aí uma ideia os engenheiros elétricos como é que eu consigo colocar uma resistência aqui que não queime numa distância pequena então o que que tá acontecendo os problemas que que aconteceu que é um projeto novo aqui essa área de contato aqui tá sendo muito muito larga então aqui essa área de calor tá sendo muito larga o que que acontece ela não tem uma linha de corte certo então tá vendo aqui ó a caloria tá fazendo isso ela tem que ser concentrada então não tá dando certo tá vendo aqui ó outra outro porém aqui ela tá transferindo o calor pro pegador então você tem que usar luva e e eu acabei usando o meu eu tenho carregador de bateria e eu tô usando isso então qual é o projeto agora pra resolver vou diminuir essa área de aquecimento tentar fazer ela mais fina possível ela concentrar o calor ver colocar um isolante térmico aqui e ver esse problema da energia então é um projeto que era projeto de um dia e tá enrolando então o que que eu vou fazer agora eu vou analisar os erros e vou tentar melhorar pra ficar mais fácil porque eu achei a ideia legal você vem aqui e e e corta manualmente põe nos comentários o que que vocês estão achando deixa eu colocar aqui é pra vocês verem e e demora um pouquinho tá vendo aqui ó como é a área de contato dela vamos ver aqui ó aumentar a potência da resistência que ela tá dissipando o calor demora aí uns 30 a 40 um minuto aqui vamos ver vamos ver deixa eu desligar aqui deixa eu desligar aqui então vocês viram o que eu falei ela tá o calor não tá no concentrado então ela fica mas se conseguir acertar dá certo quero um projetinho de um dia 2 no máximo já tá uma semana bom é um projetinho se vocês estão gostando deixa nos comentários e a gente vai terminar eu ainda vou nós vamos melhorar e nós vamos voltar e rapaziada não esquece deixa o like aí se inscreve não custa nada se você gostar do conteúdo aí pra gente ir colocando mais coisas aí no canal compartilha e ativa as notificações que o youtube às vezes não manda e isso vai ajudando a gente aí e mais uma vez obrigado aí